Como conquistar o sucesso, a liberdade financeira, dinheiro, como ter saúde, ter felicidade, ter uma renda passiva, ter uma carteira de ações que pagam dividendos, investir no exterior, como ter uma vida digna, como ter prosperidade, tá? Vou compartilhar um pouquinho da minha história pra você entender da onde eu vim e aonde eu cheguei. Pra que te sirva de exemplo, pra saber que se eu conseguir, né, você também vai conseguir, você também pode conseguir. E é muito fácil, inclusive é uma história de sucesso que a gente percebe que pode acontecer, tá? Então vamos lá. Qual a minha situação financeira hoje? A situação financeira é ok. Tenho carro, tenho casa, tenho apartamento, tenho investimentos, recebo dividendos, tudo que eu desejo consumir, eu consumo. Ou seja, tenho uma vida legal. Mas nem sempre foi assim. Eu vim de uma família muito humilde. Minha família veio do norte do Paraná, do interior, a gente tinha sítio que era muito precário a nossa situação lá no sítio da minha família. Então, oito irmãos a gente tinha, né, meu pai e minha mãe eram dos sítios e tínhamos oito irmãos. E nesse sítio que a gente tinha, não é um sítio assim que a gente vê dos cantores sertanejos, não. Era uma coisa muito simples, uma casa de madeira, sem energia, sem estrutura, não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha banheiro dentro de casa. Pra tomar banho era de bacia. Então era uma vida muito difícil. E aí a gente veio pra cidade, saímos do norte do Paraná e fomos pra Curitiba, a minha família. E eu cheguei em Curitiba com oito meses de idade. Sem estrutura também, uma casa muito simples, sem estudos no sítio, ninguém estudava, né. Minha mãe era analfabeta, meu pai analfabeto, meus irmãos praticamente analfabetos. Aqui começaram a tentar estudar um pouco, mas precisávamos sobreviver entre escolher estudar e trabalhar. O pessoal foi trabalhar com 10, 12, 11 anos de idade. Eu mesmo comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Eu acho que hoje, com essa geração que a gente tem, se você falar que uma pessoa, uma criança, criança não, né, adolescente de 13 anos de idade vai trabalhar. Pode até o pessoal querer denunciar e os pais serem presos por maus tratos. Mas era normal naquela época, criança trabalhar com 10 anos já ia pra Roça Carpi. Então foi daí que a gente surgiu, né. E eu vim pra Curitiba sem nada, sem estrutura. Uma casa bem simples, sem energia elétrica. Depois que a gente conseguiu colocar energia elétrica, sem estrutura, sem banheiro dentro de casa. O banheiro era fora de casa. Quando chovia era um transtorno pra sair. E foi assim. E aí eu comecei a estudar. Só que na escola tinha um grande problema. Por quê? Porque quando eu ia pra escola, eu aprendia o que dava. Mas quando eu ia pra casa, tinha lição de casa e ninguém sabia me ensinar. Lembra que eu te falei que a gente não tinha estudo? Minha mãe não sabia ler. Como é que a minha família ia me dar apoio pra eu estudar? Não dava. Então eu era um mau aluno. Mas aos trancos e barrancos, consegui me formar. E com 13 anos comecei a trabalhar. E tranquei os estudos, né. Tranquei por um ano. Eu deixei de estudar. Só que depois eu voltei a estudar à noite. Terminei lá o ensino médio à noite e fui trabalhar de motoboy. Motoboy, office boy. Esses serviços de jovens, né. Office boy, motoboy. Motoboy depois com 18 anos. E comecei a trabalhar e sei lá, por sorte do destino, não sei o que foi, quando eu tava fazendo entrega no centro de Curitiba, das mercadorias que eu fazia, entregas e cobranças. Eu encontrei um bilhete, alguém me deu um bilhete sobre concurso público pra sargento do exército. Pra sargento do exército. E eu olhei aquilo, achei muito interessante, sargento do exército. E resolvi, então, conhecer o concurso público. E eu descobri que todo ano tem concurso pra ser sargento do exército. Todo ano. E é no meio do ano, assim, que acontece a prova. E aí tinha um cursinho, né. Na verdade, aquele papel era uma propaganda de um cursinho. E eu fui lá, dei o cursinho, me matriculei e estudei durante um ano. Sem sábado, sem domingo, sem feriado, sem festa, sem nada. Trancado num quarto, estudando. E aí fui aprovado e fui pra ESA em 98. Em 1998 eu fui pra ESA e me formei como terceiro sargento do exército, por onde fiquei por 16 anos. Então foi aí a primeira virada de chave. Foi o estudo te liberta. O conhecimento, ele é poder. Só que conhecimento é poder em potencial. Se você tem muito conhecimento, mas não coloca em prático, não serve pra nada. Então, esse conhecimento, esse estudo é poder em potencial, porque eu fui realizar a prova e fui aprovado. E a partir dali eu fiz faculdade de direito. Eu fiz outros concursos. Fiz concurso pro Ministério Público, pro Tribunal de Justiça, pra Defensoria Pública, pra Polícia, vários concursos. Então hoje eu sou funcionário público, sou concursado, num cargo alto da sociedade. E graças aos estudos e à vontade de crescer. Então veja, que vindo de uma família humilde, sem recurso financeiro, meus pais não tiveram condições de pagar estudo pra mim. Eu tive que trabalhar e pagar cursinho com 18 anos. E cheguei até aqui. Através dos estudos eu consegui um cargo alto na sociedade. Só que eu não parei por aí. Aí, eu não estudei mais direito. Faz tempo que eu não leio livros direito. Só não sendo pro meu trabalho, né? Às vezes eu preciso estar atualizado pra alguma coisa do meu trabalho, que é da área jurídica. Mas aí eu comecei a estudar sobre o quê? Sobre finanças. E descobri que a mentalidade é o que muda as pessoas. Existe gente rica com mentalidade de pobre que fica pobre. Existe pobre com mentalidade rica que consegue ficar rico. Então, é muito espiritual, mental, você conseguir conquistar riquezas. Então, aí eu comecei a estudar sobre finanças, sobre investimentos. Ler livros. Olha só como o conhecimento te liberta, como o conhecimento é poder. Mas colocado em prática é legal, senão fica só no mundo do potencial. Comecei a ler livros sobre finanças, sobre ativos e passivos. E aqui eu posso até deixar como sugestão alguns livros que, com certeza, são livros que fazem você mudar de vida. Vamos lá. Clássicos, né? Pai Rico e Pai Pobre. Os Segredos da Mente Milionária. O Homem Mais Rico da Babilônia. Esses aí. E outros ligados aí à finança também, do Mil ao Milhão, do Tiago Negro. Tem livro da Natália Arcuri. Tem ótimos livros aí. Mas se eu pudesse deixar apenas três de recomendação é... Pai Rico e Pai Pobre, que te ensina o que é ativo e o que é passivo. Inclusive, ele destaca dois pais dele, né? Um que é funcionário público, de professor da faculdade, e o outro que tem lojas. Qual dos dois é o Rico? Funcionário público da faculdade ou que tem uma loja? Tem loja. Quem não tem uma loja? Tem várias lojas. Então, o Pai Rico dele não é concursado. E aí, até... Como é que fala? Um conflito, né? Eu sendo concursado, falando que concursado não é rico. O concursado só vai se tornar rico se ele estiver investindo em ativos, tá? Então, você pode ser concursado, mas invista em ativos. Ativos vão te gerar renda passiva, dinheiro na bolsa, né? E aqui, se você não tem condições de investir em ativos, não tem condições de investir na bolsa de valores, deixe o dinheiro pelo menos na poupança, mas não gaste tudo que você ganha. Porque eu conheci, eu conheço pessoas que ganham tipo 10 mil reais e gastam tudo. não conseguem guardar mil reais. O cara que ganha 10 não consegue guardar mil por mês. Eu conheço. E, por outro lado, eu conheço gente que ganha 3 mil e que guarda 500. Então, o segredo é guardar, o segredo é poupar, o segredo é investir, gastar menos do que ganha. E a bolsa de valores, ela vai potencializar o que você colocar lá, né? Então, quanto mais dinheiro você conseguir colocar, mais patrimônio você consegue. E esse patrimônio vai retornar em forma de renda passiva, tá? Então, é assim. Consegue, todo mundo consegue. Basta querer lutar e estudar e não desistir, tá bom? Sou o Petrício Siqueira. Deixa um joinha nesse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo. O Petrício Siqueira. 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 Tchau, tchau.